Está vindo aí o concurso público da Guarda Municipal de Manaus e acaba de ser publicada uma lei agora, 2023, alterando os requisitos para você que deseja conquistar a aprovação nesse concurso se aproxima. Então, presta atenção nesse vídeo. Fala, pessoal! Aqui quem fala é o delegado Fábio Silva. Para quem não me conhece, eu sou mentor de pessoas que desejam entrar para a carreira policial. Como o concurso da Guarda Municipal de Manaus, já anunciado, já temos a banca organizadora, vai ser a banca IBFC, tá? E o prefeito Davi Almeida, ele sancionou uma lei, a Lei 3.196, de 2023, onde ele atendeu um pedido nosso aqui, de toda a nação concurseira, para alterar ali um requisitozinho que tinha no edital da Guarda Municipal de Manaus que atrapalhava muita gente, né? Que era o requisito altura. Então, agora, tá? Os únicos requisitos para você que deseja ser Guarda Municipal de Manaus é ter certificado de conclusão do ensino médio na data da posse. Fábio, eu estou fazendo ainda o ensino médio, vou terminar agora, em 2023. Posso fazer esse concurso da Guarda? Pode, tá? Você só vai ter que apresentar esse diploma de ensino médio na data da posse, depois do curso de formação, tudinho, tá? Então, esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, ter plena capacidade física e mental, né? Você vai ter que provar ali que você tem essa plena capacidade física e mental. Terceiro requisito, ser aprovado no TAF, que é o teste de avaliação física. Eu vou gravar um vídeo aqui no canal só falando do TAF, desse concurso da Guarda Municipal de Manaus. Quarto, ser aprovado no teste psicotécnico, tá? Então, fazer um exame ali psicotécnico para saber se realmente você tem condições de ser Guarda Municipal de Manaus, até porque, agora, a Guarda Municipal ela é uma guarda armada, tá? Então, realmente, as pessoas que vão atuar como guardas municipais aqui em Manaus realmente tem que ter um psicotécnico em dia, né? Próximo requisito, formação nas próximas etapas do concurso, né? Como, por exemplo, a parte do curso de formação, todo mundo que passar nesse concurso da Guarda Municipal de Manaus vai ser submetido a um curso de formação para a Guarda Municipal de Manaus, tá? Tem várias disciplinas que você vai aprender, como direitos humanos, né? Abordagens, utilização de armamentos, tá? E o outro requisito, não ter antecedentes criminais até a data da posse, tá? Você não ter nenhum tipo de problema com polícia, com a justiça, tá? Fábio, qual é o requisito que sumiu aqui, gente? Altura, tá? Requisito altura. Tinha, tá? Esse critério é altura. Então, tinha uma altura mínima ali para homens e para mulheres. Agora, não tem mais altura. Então, vamos lá, tá? Para vocês que vivem me perguntando Delegado Fábio, tem idade? Qual a idade máxima para ser Guarda Municipal de Manaus? Não tem idade. Não tem idade. Esse critério... A idade máxima é 75 anos, tá? Então, não tem idade para ser Guarda Municipal de Manaus. E agora, não temos mais o critério altura, minha gente. Então, abrindo mais ainda a possibilidade para muita gente aí que estava triste, Poxa, não tem uma altura exigida e tal. Agora, o prefeito Davi Almeida sancionou essa lei. Não tem mais esse critério de altura. Antes, o critério era 1,65m para homens, né? O homem tinha que ter 1,65m e as mulheres 1,60m. Agora, não tem mais isso. E aí? Gostou dessa lei aqui da 3196? Agora, tudo está conspirando para dar certo e ter o projeto de ser Guarda Municipal de Manaus. Não é verdade, minha gente? Vamos ver o seguinte. Logo abaixo desse vídeo tem uma série de materiais aqui até para ajudar você a já iniciar a tua preparação para esse concurso que já está para ter o seu edital publicado, tá? Então, caso você queira, tem aqui uma série de materiais. Aqui temos o desafio Guarda Municipal de Manaus. Temos o edital verticalizado já com as possíveis disciplinas para a Guarda Municipal de Manaus. E tem a minha mentoria da EX também, tá? Onde eu direciono ali cada aluno meu com plano de estudos, com simulados, técnicas de estudos de memorização. Dá uma olhadinha aqui na descrição aqui desse vídeo aqui no YouTube que eu tenho certeza que alguma coisa dessas aqui vai te ajudar com que você mude a tua vida com a tua aprovação nesse concurso da Guarda Municipal de Manaus. Vamos juntos! Tchau, pessoal! Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!